O WhatsApp da Cicrede Araxingu é bom demais, bom, 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 é muito bom. O WhatsApp da Cicrede Araxingu é bom demais. Faça como o Mariette Zil, o atendimento é pelo WhatsApp Cicrede. 051-3358-4770 O programa Autismo na Escola foi lançado ontem em querência, com o objetivo de capacitar profissionais e incluir esses alunos na rede estadual de ensino. O lançamento ocorreu no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, onde estiveram reunidas diversas autoridades, professores de querência e de todas as cidades que pertencem à DRE Querência, além de alguns pais de autistas. A diretora adjunta da DRE Querência, Rosirene Bento, explicou que essa iniciativa vem atender a necessidade de várias famílias de autistas. Os pais, né, eles se sentiram bastante acolhidos, né, e as escolas irão fazer esse acolhimento a partir dessa formação de hoje, né, eles já fazem isso, já tem alunos autistas na escola e tentam levar as suas demandas da melhor forma possível. Eu acredito que a partir de hoje, né, inicia-se um novo ciclo, porque a proposta é que a escola faça essa multiplicação com todos os professores, né, porque o autista, ele não é aluno específico de uma sala, ele é aluno da escola e aluno do município. Então, essa semente plantada hoje é uma semente para que o município tenha esse multiplicador recebendo a formação e acolhendo os alunos nas escolas. O evento aconteceu em dois turnos, sendo o primeiro em forma de discussão, debate e palestra no auditório da Câmara. Já após o almoço, houve oficina de dinâmicas no salão do Sindicato Rural. Rosirene explicou ainda que não existe mais essa classificação entre os níveis de autismo, o que existe são especificidades que precisam ser trabalhadas na escola. Hoje a psicopedagoga nos trouxe uma nova informação para a nossa formação, uma reformulação no CID 10, que passa a ser o CID 11, e ela nos esclarece que não existe mais essa divisão de autismo leve, severo, que é o aluno autista com suas especificidades. Eu imagino que a partir de hoje, essa releitura desse artigo, ele vai trazer para os educadores um fortalecimento nos procedimentos a serem adotados nas escolas, porque a partir da hora que não existe esse grau mais severo e mais leve, que esse aluno tem que ser considerado autista para ser incluso nas atividades, é uma nova perspectiva, é um novo momento e é uma nova aprendizagem, tanto para o educando como para o próprio professor. Vale lembrar que o estado do Mato Grosso foi o primeiro estado brasileiro a elaborar um projeto neste sentido. O objetivo é promover estudos capazes de desenvolver na comunidade escolar a promoção de políticas públicas voltadas para o autismo nas 700 escolas da rede pública estadual. Dentro dessa nova formação, a gente vai contar com um plano de ação desenvolvido nas escolas e teremos outro momento em 2023, tanto de formação como de socialização das experiências dessas escolas aqui no polo da DRE.